Minha saudação fraterna a todos vocês, as bênçãos e as graças de Deus para você, para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos ao Pai, Paisinho do Céu, dizia Jesus, e pedimos que ele nos conceda o seu mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do Céu ao Espírito Santo um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Nós pedimos a intercessão da mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, ele nos la deu como nossa querida mãe, mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo. Rogai por nós, Mãe da misericórdia, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e direto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, rogai, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe da misericórdia, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Francisco ali, diante da cruz de São Damião, essa prece, nós com Ele, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu Espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei-me, ó Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos de Jesus. E confiamos em Jesus e confiando nele, colocamos sob a sua proteção nossa vida, nossa família, os que moram, trabalham e vivem conosco. E suplicamos a Jesus a sua bênção. Que Ele abençoe você, sua família, cada um de nós. E abençoe os alimentos que nós vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. E nós dizemos, queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser.